Né, Zé? Vamos levantar? Zé, não. Né, amor? Você sabe que pra você não é Zé, não. Climão. Virgínia Fonseca fez mais uma de suas lives de vendas, de sua marca Webink. Como de costume, sua live contou com a participação de seu marido, Zé Felipe. Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi um climão que rolou no meio de sua live. Aparentemente, Virgínia queria chamar a atenção do marido e acabou jogando algumas indiretas para ele. É que às vezes a gente fica querendo dar kill. Kill? Né, Lu? O que é kill? Pra quem não sabe, kill, o Lucas fala, o Rafa Lúcima fala, é de chamar atenção. Às vezes a gente fica querendo dar uma chamada de atenção em alguém, tá em live, não tem como. E aí pessoas se salvam. Vitória, você tá falando aqui, viu? Né, Zé? Vamos levantar? Zé, não. Não, você sabe que pra você não é Zé, não. Vamos levantar? Pra você, pra você é guerreiro abandumato. Gosto de quando a pessoa tá na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma energia. Eu tô vendo os comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.